. Portugal já me deu várias finais e hoje me dá essa grande vitória e eu só tenho a agradecer a Deus pela vida que eu tenho e que tenho vivido. Sorridão Nossa Sorridão Nossa Esse cara, vai ser a campeão esse ano você ganhou 3 eventos e você caiu Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.